Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a presença de vocês. Sei que é um horário corrido, no meio da semana. Fico feliz de todos estarem aqui, especialmente pela discussão da DECLEN, que é, antes de tudo, uma rede de estudos de diversas universidades. Por isso, agradeço a presença de todos que estão aqui, especialmente a professora Fernanda, que está na origem da DECLEN e nos ajudou no processo de criação. E gostaria, sobretudo, de agradecer ao professor Volkmann. Como eu disse no início, não faria uma apresentação porque ele é de todos nós conhecidos, mas, para mim, especialmente é uma honra, porque li seus textos desde o primeiro ano da faculdade, e aí já se vão quase 25 anos, de tal modo que o seu pensamento me ajudou a formar o meu próprio pensamento sobre a vida, especialmente dentro do campo do direito, e continuo lendo os seus textos. Então, para mim, é, antes de tudo, uma honra poder tê-lo aqui, professor, e tenho certeza que o que vier suas falas será de sistema valer para todos nós. Obrigado especialmente pelo seu tempo, pela sua importância na academia brasileira. Professor, fique à vontade, o tempo é seu. Muito bem, então, nosso mais cordial bom dia a todas e a todos os agradecimentos pelo honroso convite ao professor Guilherme Borges, e os agradecimentos também a todas as instituições que apoiam a DECLEN, essa rede da descolonização, e das experiências de direito comparado, e ao saudar a todos e a todas aqui presentes, eu gostaria de uma saudação especial, interessada a ela, e com isso, homenageio a todas e a todos, a professora Fernanda Bragato. Muito bem, esse honroso convite é para fazermos uma fala sobre a temática do pluralismo jurídico. Eu até fiz um roteiro, mas não sei se tecnicamente eu vou ter condições de projetar. Um roteiro, já que não é uma conferência, eu trabalho nessa perspectiva de uma aula, de uma exposição bem geral sobre o tema do pluralismo jurídico. Eu vou dividir esse roteiro em seis momentos. num espaço aí de talvez até cinquenta minutos ou sessenta. Aí está, e agradeço a assessoria técnica do nosso querido professor Guilherme. É um roteiro bem simples, ficar mais fácil, digamos, e ficarmos apenas na fala. Pois bem, nós vamos, portanto, eu convido a todas e a todos a um recorrido, a um passeio que irá abarcar seis tópicos. O primeiro é um marco teórico de qual o espaço, de qual o lugar que eu vou projetar a leitura acerca do direito. Um segundo momento, uma breve reflexão sobre a tradição da cultura monista do Ocidente. Para chegarmos ao pluralismo, temos que passar brevemente sobre a cultura hegemônica no Ocidente. terceiro momento, aí sim entramos no pluralismo jurídico, com as origens, conceito, características. No quarto momento, uma, digamos, uma discussão, enfim, sobre o pluralismo jurídico passado e presente na América Latina. quinto, os modelos ou uma proposta de classificação ou modelos de pluralismo jurídico. Na sexta, a retomada do pluralismo jurídico no século XXI. Então, são seis momentos. Se houver tempo, brevemente, eu comento o que seria a proposta de uma sétima, digamos, um sétimo item, um sétimo momento, que é a proposta de um pluralismo jurídico comunitário participativo, que é a nossa, digamos assim, reflexão já há muitos anos, num olhar latino-americano. Para essa exposição, eu vou me valer da obra que muitas de vocês, muitos, já conhecem, que é esse o nosso trabalho. eu não estou sem uma visão, Guilherme, aqui à direita. Não sei... Está aparecendo o livro, sim. É, eu não tenho a mínima ideia. Se pudesse colocar a minha imagem pequenininha à direita, eu vejo somente a sua. Mas eu não... Porque eu vou mostrar a capa de alguns livros. Está aparecendo agora? Não, ainda não. não... Bem, eu estou projetando aqui e não tenho condições de visualizar. Professor, licença, se me permite, professor, acredito que teria que alguém compartilhar a tela, não sei quem está compartilhando na tela, pluralismo jurídico. Alguém compartilhava e o senhor poderia ficar como ainda apareceria. é. Eu só vejo aqui o roteiro projetado sob controle do professor Guilherme e agora aparece no cantinho à direita, estou vendo o Tarcísio, antes era o Guilherme, mas a minha imagem não aparece. Não aparece? Não. No meu aparece, sim. No meu também. O professor está com o livro na mão, só não consigo ver o título. Talvez só para o senhor o professor não apareça, mas para nós está aparecendo. Bem pequenininho, mas aparece a sua foto. Esse é o seu vídeo e exposição. Ah, perfeito. Perfeito. Bem, vamos iniciar. Eu tinha feito essas... Deixa eu ver uma coisa aqui. Perfeito. Então, essa é a obra básica do pluralismo jurídico e há uma outra também que é sobre o pluralismo jurídico e os novos caminhos da contemporaneidade. São as duas obras básicas. Pois bem. Então, no primeiro momento, a questão de um marco teórico para pensar o direito. é a perspectiva que poderíamos projetar é pensar a teoria do direito numa perspectiva social. Não apenas o direito como digamos, como produto, digamos assim, é do Estado de uma cultura jurídica projetada pelos códigos, pela legislação, pelos grandes doutrinadores, pelas interpretações dos juízes nos tribunais, mas, essencialmente, é visualizar o direito como produto das lutas sociais, das relações, dos conflitos na sociedade. Ou seja, o direito como criação social, mais do que um fenômeno social, como uma criação social, o que implica em ver o direito não apenas como manifestação imposta, como algo dado, abstrato, transcendente e universal, mas sim contextualizado, construído por lutas históricas. Essa dinâmica, portanto, que projeta o direito relacionando o direito com a sociedade, com a política, com a cultura, com a história, abrindo uma perspectiva interdisciplinar. Ou seja, a busca de um conhecimento e de um conhecimento no direito que não seja apenas reprodução da realidade, mas de um conhecimento que nos possibilita a transformação social, a transformação da sociedade. Então, dentro dessa perspectiva, o lugar que estamos falando é de projetar uma visão dinâmica, dialética, contextualizada do direito como criação social. Pois bem, uma vez delineado esse primeiro momento, passamos para o segundo, que é a tradição da cultura jurídica na modernidade, para depois chegarmos no pluralismo jurídico. Pois bem, então, Guilherme, eu não estou vendo a segunda imagem, se poderia projetar, ela está, eu acho que é um problema que eu estou tendo aqui no computador. A formação do direito moderno ocidental? É, eu estou apenas com a primeira imagem ainda aqui, projetada. Acho que vai ter algum delay. né? É. Pois bem, então, no segundo momento, é visualizar de que, partindo dessa concepção, de que o direito não é produto unicamente dos códigos, dos doutrinadores e também dos juízes nos tribunais, ainda que seja, mas o direito é muito mais, engloba uma dimensão estrutural num contexto, numa contextualização cultural, dentro dessa perspectiva, é importante termos em conta de que o direito na modernidade é produto também de alguns elementos extremamente relevantes, vamos dizer assim, determinados pressupostos, né? Ou seja, o primeiro deles é, indiscutivelmente, o modo de produção. O capitalismo como cerne, como elemento essencial num primeiro momento a considerar, né? Essa dimensão do capitalismo, sem entrar numa análise aqui, weberiana ou marxista do capitalismo, Então, esse é o primeiro fator. Um segundo envolve a perspectiva de uma sociedade de tipo burguesa, agora sim foi projetado o segundo slide, Guilherme. Ah, então, eu acho que eu não posso deixar a tela cheia, eu tenho que slide por slide. E a sua imagem está aparecendo aqui ao lado, só a minha não voltou para mim, né? Quer dizer, então, mas eu vou continuar dessa forma, né? Pois bem, então, o segundo fator importante envolve a sociedade burguesa, né? Toda ascensão da burguesia, sua ética mercantilista, o individualismo, o empreendedorismo, etc. Um terceiro fator importante nessa análise estrutural da sociedade moderna ocidental é a concepção de mundo e aí se projeta o liberalismo individualista. Nós não temos tempo aqui para analisar cada um desses pressupostos, né? Porque aí implicaria as diferentes fases do capitalismo, os diferentes momentos do liberalismo, os grandes ciclos do liberalismo, até chegarmos ao neoliberalismo e o quarto pressuposto é a centralização, o poder representado pelo Estado Nacional. Portanto, esses elementos não são, com isso nós estamos fechando, mas são possibilidades, são elementos importantes para estudar o direito moderno e a sua construção, a formação e a evolução do direito moderno, né? É interessante aí termos presente que num primeiro momento uma certa ascensão do direito privado e, posteriormente, um desenvolvimento maior, a partir da Revolução Francesa, do direito público, né? Mas é a construção dessa cultura monista, monista, estatista, monocultural, liberal e burguesa, que acaba se consolidando a cultura jurídica como um projeto hegemônico, como um paradigma, né? Que chega até os nossos dias, digamos, nos possibilita também refletir sobre a construção anterior, pré-moderna, que vinha de uma sociedade pluralista, corporativista no Ocidente, com os seus diferentes sistemas jurídicos, sistema romano-germânico, sistema canônico, dos senhores feudais, e dos mercadores. Então, a sociedade moderna tende a caminhar a uma centralização, uma burocratização, uma mudança de paradigma, de um verticalismo teocêntrico para um horizontalismo antropocêntrico, né? As grandes transformações, a física newtoniana, a astronomia de um copérnio, de um kepler, de um galileu, a filosofia dualista binária de um René Descartes, enfim, são as grandes transformações que projetam essa sociedade moderna, sem uma análise aqui da modernidade, que é um tema já demasiadamente conhecido, sobre as grandes transformações da modernidade. Pois bem, então é nesse cenário que nós projetamos essa cultura munista, né? Um segundo apenas. Desculpe a minha delicadeza, eu abaixei o meu celular, mas ele continua tocando com os marketing que realmente não consegui controlar, né? São 10 a 15 marketing por dia, né? Espero que não me incomode agora. Pois bem, então nesse cenário muito bonito, né? Ascensão do direito privado, do direito público, né? As grandes escolas de hermenêuticas, né? Ao longo do século XIX, que vão dar base, sustentação, a uma concepção justpositivista. Tanto a escola da exegese na França, quanto a própria escola na sua tradição, né? inglesa, a escola analítica, né? E também a tendência pandetistas na Alemanha, né? Isso fecham o século, o século XIX, né? Abrem para o século XX, já com a consolidação hegemônica, né? Dessa cultura monista, liberal, monocultural, estatista, né? Pois bem, então diante desse cenário que chega aos nossos dias, né? A questão que se coloque aí, vamos para um terceiro momento, é a crise da modernidade, né? Tema também demasiadamente já batido, né? Mas o que é a crise? Palavra, expressão essa de origem grega, né? Crises. Há muitos significados para a crise, né? Está sempre, digamos, assimilada a ruptura, a desfuncionalidade, né? A um colapso, né? Ao esgotamento, né? Pois bem, trabalhamos aqui a crise nessa perspectiva de a culminância das profundas contradições estruturais em uma dada sociedade, contradições econômicas, sociais, culturais, políticas, né? E a crise, esse tema, já mereceu atenção de muitos doutrinadores, juristas ao longo da história e da modernidade, né? Em diferentes momentos, né? Contemporaneamente... Valeu, obrigado. Contemporaneamente, algumas análises, digamos, mais para o final do século XX, ganharam destaque como a tese das mudanças de paradigmas do argentino Enrique Zuleta Pussiero, com a sua tese na Complutense de Madri, onde parte de uma concepção estrutural funcionalista, né? De que há uma crise da modernidade que reflete na crise da própria cultura, da cultura jurídica, monista, estatal, né? E que é necessário, evidentemente, trabalhar por dentro de uma forma intrasistêmica para reparar essas desfuncionalidades. Uma outra, digamos, damos um outro aporte importante no final do século XX, foi, no final do século XX, mas nos anos 70, as teses do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, muito conhecidas numa favela do Rio de Janeiro, que vai projetar a ideia de que a mudança de paradigmas implica numa mudança também da própria sociedade, não apenas no direito, mas o direito seria um reflexo das mudanças na sociedade, frente a uma crise da justiça, uma crise da administração da justiça, né? E aí ganha força o pluralismo jurídico, né? Então, crise, mudanças de paradigmas, né? Isso vai abrir espaço para inúmeras teorias críticas, que não será o tema dessa nossa exposição de hoje, né? Só aí já mereceria uma outra aula, né? Sobre o pensamento crítico, a teoria crítica no direito no século XX, né? Pois bem, e diante dessa discussão muito bonita, que envolve crise da modernidade, mudança de paradigmas, novas formas de legitimação, abre o cenário, o horizonte, para pensarmos o pluralismo, o pluralismo, e o pluralismo no direito, evidentemente, né? A questão que se coloca inicialmente é o pluralismo em si, o que que representa, né? Há, digamos assim, diferentes leituras sobre a expressão pluralismo, né? Diferentes grupos sociais, né? Digamos, múltiplas realidades, né? Enfim, há uma gama nessa expressão que se esconde por trás da expressão pluralismo, evidentemente, né? Certo? Há um pluralismo no campo da sociologia, da história, da política, da antropologia, no próprio estudo das religiões, né? Pois bem, então, mas o nosso interesse específico hoje é o pluralismo no direito, mas o que é, então, o pluralismo no direito? A expressão pluralismo jurídico, né? Que ganhou força na tradição da escola holandesa e depois se projetou no século XX, né? Com as experiências de antropólogos holandeses da Polinésia, né? Essa expressão acabou se projetando e se consolidou, né? Pluralismo jurídico, né? Há inúmeras tendências, há inúmeros aportes, né? Enfoque sobre o pluralismo jurídico, assim sendo, podemos observar que a expressão, ela é polissêmica, indiscutivelmente, né? Então, a ideia comum no pluralismo ou, digamos, uma concepção nuclear, o núcleo central do pluralismo jurídico é a negação de que o Estado seja exclusivamente e de uma forma absoluta a única fonte do direito, né? Ou seja, de que a produção normativa, ela é produto das diversas instâncias da vida social, né? Ou seja, há uma multiplicidade de fontes normativas na sociedade humana, não? Há uma diversidade de direitos, não? E assim, a legitimidade não está apenas no Estado, né? como foi projetada como criação da modernidade ocidental, assim, o pluralismo jurídico pode ter muitas fontes, né? Formas de poder autônomo, representação de grupos, grupos sociais ou coletivos sociais, né? Autoridades, lideranças comunitárias, enfim, é uma forma diferente de ver o direito. Implica numa outra lógica, não é uma lógica centralizadora, né? Mas é uma lógica que abre para um outro, uma outra, um outro espaço, o que está além da margem, né? De um outro lugar. Isso inaugura, instaura uma riqueza de perspectiva, de olhares, mas o pluralismo, ele, em termos de uma, de um conceito, como é que poderíamos dar um conceito? Pensando nos nossos alunos e numa divulgação. Eu trabalho muito nessa obra do pluralismo jurídico, nessa perspectiva de que o pluralismo implica na multiplicidade de experiências ou práticas normativas que podem estar em conflito ou não, que podem ser aceitas pelo poder central, pelo poder político, pelo poder do Estado, pode ou não ser aceita, né? e que interagem entre si, representando necessidades humanas fundamentais, necessidades materiais, necessidades espirituais, biopsíquicas, culturais, etc. Diferentes tipos de necessidades, né? Certo? Claro que aí também não vou entrar na discussão das necessidades, isso envolveria uma outra discussão sobre a questão das necessidades, né? Mas a perspectiva que estou projetando é muito numa tradição, digamos, de necessidades que envolvem a vida humana na sua dignidade, a vida humana na sua plenitude, certo? Isso transcende uma concepção mais, digamos, clássica de tradição judaico-cristã, enfim, que vem dos gregos, Aristóteles, como bem comum, algo, né? Enfim, pois bem, então isso seria uma mera noção, né? De a multiplicidade de práticas normativas em uma dada sociedade e um determinado espaço geopolítico, né? Com relação à origem, e aí é um, abre também um cenário muito rico sobre a origem do pluralismo jurídico, né? Que poderíamos dizer, não, o pluralismo jurídico não é um fenômeno contemporâneo ou da modernidade, da modernidade no Ocidente, remota a épocas e a tempos longínquos, né? Que se perde na história da humanidade, né? Em civilizações, até mesmo em civilizações pré-clássicas, né? Vamos trabalhar isso. Os antropólogos têm trazido uma luz, uma elucidação muito clara sobre diferentes sociedades, né? Formas, digamos, elementares em sociedades que ainda não conheciam a escrita, os seus padrões normativos. Evidentemente que eu tenho presente aqui os estudos importantes na antropologia de um Marinovski, sem dúvida, né? Mas, trazendo aqui um autor que o próprio professor Guilherme conhece, né? E talvez muitas de vocês, que é o francês Norbert Roulan, a quem eu aprecio muito, né? E que, numa das suas obras, principalmente nessa que ainda não tem tradução, não houve uma tradução para o português e para o espanhol, sua antropologia jurídica, ele, num dos capítulos iniciais, onde ele discorre profundamente sobre o pluralismo jurídico, descreve de que já na sociedade romana se poderia identificar uma forma de pluralidade jurídica representada pelo ius civilis, ius gentium, ius naturalis, né? Ele identifica já em Roma, na Roma antiga, a existência do pluralismo jurídico, né? A interpretação que eu faço, ela é anterior, quer dizer, no sentido que antes da sociedade romana, o grega, já poderíamos identificar remotamente formas plurais de normatividades nos grupos sociais, né? Ao longo da Idade Média, né? Evidentemente, ganhou força, se consolidou o pluralismo jurídico, mas em termos contemporâneos, os estudiosos, sociólogos e antropólogos. Poderíamos trazer aqui, Jacques van der Linden, se não me engano, um estudioso, antropólogo belga, que estudou durante muitos anos a questão da pluralidade legal na África, nas antigas colônias, né? E aí estabeleceu que o pluralismo jurídico pode ter uma origem na ineficiência da lei dominante, da lei estatal, a ineficiência do direito vigente e também não só da ineficácia, mas da injustiça desse direito. Então, são condições que afloram, que possibilitam a emergência do pluralismo jurídico, a ineficiência e a injustiça do direito estatal, do direito vigente. Outros estudiosos já elencaram modalidades de pluralismo, não só antigo, moderno, colonial ou não colonial. Mas, eu destacaria aqui as análises que são bem conhecidas do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, onde ele, na sua tese de doutorado apresentado no início dos anos 70, em Eile, que ganhou projeção, a tese, onde ele vai defender o pluralismo jurídico, trabalho esse que, depois de algumas décadas, é que vem à tona uma publicação integral, com o título O Direito dos Oprimidos, publicado, se não me engano, pela Alma Edina, em Portugal e também no Brasil. e aí ele descreve em detalhes a experiência dele no Rio de Janeiro. E, a partir dessa análise, podemos encontrar, segundo Boaventura, dois fatores, duas causas importantes, certo? a origem colonial e a origem não colonial. A origem colonial é a forma em que o pluralismo vai se desenvolver num contexto de, digamos assim, de uma forte dominação econômica, econômica e política, de certos países colonizados. e foram obrigados a aceitar os modelos legais das metrópoles, como é o caso e muito conhecido do colonialismo britânico, do colonialismo francês, holandês, português e espanhol. Assim, o direito do Estado colonizador e os direitos tradicionais autóctonos foram impulsionados a coexistir em um mesmo espaço, e nesse processo, um processo de convivência, de unificação forçada e de administração impositiva, aí se deu, sem dúvida, uma interação ou uma rejeição, processos de conflitos e adaptações precárias. Então, essa seria a primeira modalidade colonial. A segunda por origem não colonial. E aqui, o sociólogo português vai situar três situações importantes. A primeira delas é em países com cultura, com culturas e tradições normativas próprias, que decidem aderir ao direito considerado um direito superior, o direito moderno, no caso, o direito europeu, como uma forma de modernização e consolidação do regime político, como vai ocorrer em alguns países, que poderíamos lembrar como a Tailândia, a Etiópia e a Turquia. o caso da Turquia é muito interessante. O desmoramento, a derrocada do Império Otomano, logo no início do século XX, depois de mais de 400 anos, desde a tomada de Constantinopla em 1453, ocorre aí uma mudança radical na Turquia, com a ascensão de um general que integrava a corte do sultão, o general Kemal Ataturk, que vai se projetar como uma figura de modernização da Turquia, a Turquia contemporânea. É uma espécie de pai da nova pátria, o pai da pátria turca, moderna, introduzindo avanços em muitas áreas, inclusive no próprio direito, um direito que estava totalmente subordinado à tradição islâmica. Era necessário em algumas áreas do direito, principalmente o direito de família, um certo, digamos assim, ares de flexibilidade, etc. E o olhar desse grupo de juristas foi de olhar para o paradigma, a grande referência do direito no ocidente, no campo do direito privado, o código napoleônico, que vem também de uma base romanística, quer dizer, aí está a tradição romana, romano-germânica, e que o código napoleônico, de princípios do século XIX, é sem dúvida a obra-prima dessa construção moderna de uma sociedade liberal, burguesa, capitalista, é sem dúvida o primeiro grande código e que vai ser uma referência, um paradigma, não só para países da Ásia, podemos até pensarmos em lema da África, mas também na América Latina, evidente, na América Latina do século XIX, os grandes civilistas latino-americanos que se projetaram foram beber no código napoleônico, como Dalmácio Verde Satsfield na Argentina, Andrés Belo no Chile, agora no Brasil a matriz já foi outra, com Augusto Teixeira de Freitas e mais tarde o próprio Clóvis Bevilácula, a matriz já não foi napoleônica, mas sim alemã, o monumental código alemão de janeiro de 1900. Enfim, então, essa modernização, quer dizer, se dá em buscar um direito de fora para a modernização das instituições. E uma terceira hipótese é os casos das comunidades nativas ou indígenas que não, digamos assim, que não eliminaram o seu direito próprio nativo, autóctono, que foram mantidas essas tradições, ainda com a prevalência de um direito imposto ou de um direito criado a partir da própria formação, por exemplo, das repúblicas. Na América Latina, no início do século XIX, a tradição indígena e das suas jurisdições, das suas normatividades, ela permanece mesmo com a formação das repúblicas latino-americanas, a derrocada dos vice-reinados, a emergência agora de uma nova elite, a elite criouja, que vai evidentemente se inspirar tanto no campo do direito privado quanto no direito público, digamos, vai olhar, vai, digamos, se inspirar na tradição norte-eurocêntrica, né? Claro que, evidentemente, no campo civil eurocentrada, né? Mas no âmbito do direito público, o olhar de muitas repúblicas latino-americanas nascentes, né? É com relação ao constitucionalismo norte-americano, como sabemos, né? Pois bem, então, nesse cenário é que se projeta essa concepção, quer dizer, a existência de um pluralismo que é mantida mesmo com a imposição do direito colonial, né? Nas repúblicas, no caso, latino-americanas, né? Então, são algumas formas de se trabalhar a origem segundo o professor sociólogo Souza Santos, né? Pois bem, então, origem, o conceito e uma breve caracterização, se poderíamos dizer, é no sentido de considerar, sem dúvida, que o pluralismo jurídico, né? Ele vem tomar em conta a diversidade cultural, situações de vida, né? A extensão de conteúdos que implicam conteúdos antropológicos, horizontes sociais, políticos e econômicos, né? O pluralismo jurídico reconhece, indiscutivelmente, né? A existência das diferentes fontes por fatores causais determinantes, né? De regulação e de controle social, que circulam a vida humana, né? Os fenômenos naturais e as realidades em movimento, né? Então, essa dimensão do pluralismo jurídico, abrindo espaço, né? O reconhecimento da diversidade cultural, né? E no âmbito, evidentemente, normativo, né? Com relação a ciclos históricos, eu vou, eu acho que vou deixar para o final, porque há um item em que há uma retomada do pluralismo jurídico, né? Então, vou deslocar para podermos avançar um pouco, porque o tempo realmente está correndo mais rápido, né? Do que eu podia imaginar, né? Estou cuidando aqui do horário, né? Pois bem, então, os ciclos são muito interessantes, né? Porque vamos ver as diferentes fases do pluralismo jurídico, desde a antiguidade, a Idade Média, né? A existência de uma pluralidade, no mundo moderno ocidental, houve uma retenção, uma diminuição da força do pluralismo jurídico, né? Em função da ascensão do monismo, do monismo jurídico estatal, né? É evidente, né? Mas no século XX, há uma retomada em diferentes momentos, que eu vou reportar mais para o final da exposição, essa retomada no século XX, né? Pois bem, continuamos o nosso passeio, o nosso recorrido, né? Digamos, essa viagem pelo pluralismo jurídico, e agora, entrando já num quarto momento, que é o passado e o presente do pluralismo jurídico na América Latina, né? e ali aparece uma imagem, né? Da capa de uma obra coletiva, onde foi privilegiado a vida cotidiana, né? De uma população indígena, né? uma pintura de um muralista espanhol, Diego Rivera, um dos três grandes muralistas, né? Junto com Orozco e Siqueiros, né? Que projetaram essa efervescência de uma pintura nos muros, mostrando a resistência indígena, a luta, a vida cotidiana, né? E no caso específico, Rivera tomou em conta a vida cotidiana no Tenochtitlan, né? A grande civilização, a grande cultura, né? No Yucatán, no México, e que acabou sendo dizimada, enfim, o genocídio, né? Pelas hordas arbitrárias e dos conquistadores hispânicos, né? Que chegaram comandados por Hernán Cortés, né? Em princípios do século XVI, né? Pois bem, mas não é a pintura, a imagem ilustrativa, sim, esse passeio pela, digamos, América Latina, né? Poderíamos fazer uma interpretação em dois, em duas modalidades, né? Primeira, primeira delas, né? De um suposto pluralismo jurídico aparente, colonizador, aí é muito discutível, será que foi realmente um pluralismo jurídico, né? Pode-se discutir essa questão, né? Talvez a terminologia seria muito mais adequada de um pluralismo ou de uma pluralidade não, digamos, não estatal, mas com autonomias de grupos ou autonomias privadas, ou de uma imposição das, da própria, das metrópoles luso-hispânicas na América, no período da colonização. Porque dentro dessa, dessa concepção de um pluralismo aparente, colonizador, né? Da legalidade colonial, luso-hispânica, né? Aí nós poderíamos contemplar certas práticas dentro do Estado que são permitidas ou que convivem com o Estado, né? E que chegaram aos nossos dias, principalmente podendo reforçar aí o direito eclesiástico com as suas formas de jurisdição, etc., né? E que foi muito forte no período colonial e no Brasil império, né? Pela presença da igreja católica romana, né? E como de resto em toda a América Latina, influência do cristianismo católico, e contemporaneamente aí se poderia situar dentro desse tipo de pluralismo, De uma certa pluralidade normativa, né? Também a justiça desportiva com a sua forma de justiça, seus tribunais distinto da justiça ordinária, da justiça do Estado, né? E outras formas especiais que poderíamos mencionar, né? normatividade de correntes migratórias, quando ocorre, né? Autonomia, né? Digamos, que envolve relações, associações, associações, os sindicatos empregados, empregadores, o direito estatutário, né? E também o direito, digamos, das corporações militares, né? Então, direito canônico, o direito desportivo, o direito militar, são modalidades de direito, né? Que tem uma autonomia dentro do Estado, né? E tem uma tradição na América Latina, né? A segunda modalidade é a de um pluralismo jurídico consuetudinário, ou um pluralismo jurídico comunitário, e que, poderíamos dizer, envolve uma prática de pluralismo, sim, autêntica, essa sim, de um pluralismo autêntico, né? É produto da sociedade, em diferentes momentos na história da América Latina, né? E aí abre-se uma riqueza muito grande, muito grande, essa prática de pluralismo jurídico, Autêntico, né? Talvez todas as experiências que se enquadram dentro de um pluralismo jurídico consuetudinário, comunitário, né? É a experiência dos povos originários, né? Nas suas diferentes práticas, as suas múltiplas jurisdições, evidentemente, né? Há vários autores já se debruçaram sobre esse tema, né? Um deles é essa obra desse espanhol, né? Não sei se é possível vocês visualizarem, né? É o professor de Valência, Vicente Cabedo, né? Fez um estudo no México sobre o pluralismo jurídico e o direito dos povos indígenas, né? E há tantas outras obras que vamos encontrar na América Latina. O pluralismo jurídico indígena é talvez o mais representativo, é o mais forte na América Latina, indiscutivelmente, né? Vamos encontrar experiências desde o México com a região de Chiapas, com as comunidades, os caracoles, né? E aí a presença do sapatismo, também a polícia, a polícia do estado de guerreiro, a polícia comunitária do estado de guerreiro, já no estado de Michoacan, as juntas de conciliação, de conciliação, que defendem a população contra a arbitrariedade da polícia e também, digamos, das ilegalidades dos grupos do narcotráfico, né? Então, o México oferece uma gama muito grande de experiências de pluralismo jurídico, de tradição indígena, né? A Guatemala também, né? Onde se aplica em algumas regiões do interior da Guatemala, ainda se conserva o direito maia em certos conflitos, né? dentro dessas comunidades indígenas, né? E na América Latina, no Equador, na Bolívia, no Peru, né? E mesmo no Chile, no sul do Chile, na zona do Pacífico, com as comunidades dos Mapuches, né? Os Mapuches. Outras experiências interessantes que poderiam ser enquadradas dentro de um pluralismo jurídico comunitário, né? São as chamadas rondas campesinas, né? Litízios que envolvem situações agrárias no interior do Peru, né? As rondas campesinas. Outras práticas de justiça itinerante em vários estados da América Latina. E também a justiça comunitária, né? É interessante sobre a justiça comunitária observar que no Brasil houve uma implementação da justiça comunitária numa rica experiência em Brasília, né? Sobre sobre a proteção do tribunal de justiça, né? Sobre, quer dizer, a justiça comunitária no Brasil e me parece também na Argentina, ela é tutelada pelo Estado, pela justiça estatal, né? Certo? Enquanto que em outros países da América Latina há uma quase que total, né? Autonomia, independência do Estado, né? E um dos casos mais interessantes que envolve pluralismo, né? Pluralismo jurídico é a justiça comunitária na Colômbia. A Constituição da Colômbia de 1991 dispõe sobre jurisdições especiais, né? Como juízes de paz, justiça indígena, a conciliação e a equidade, isso abriu uma perspectiva muito interessante, um grande impulso para os chamados mecanismos alternativos de resolução de conflitos, os marques, né? Esse, portanto, a justiça comunitária aí tem uma autonomia, quer dizer, não se pode descartar também certas práticas vinculadas ao Estado, né? Mas, há uma grande autonomia, né? De grupos que trabalham com a justiça comunitária nas grandes, nos grandes centros urbanos da Colômbia, como Bogotá, Medellín, Cali, né? Inclusive, em Bogotá, junto à Universidade Pública, a Universidade Nacional de Colômbia, aí funciona um grupo, né? Muito forte de justiça comunitária, coordenada pelo professor e jurista, Edgar Ardila Maia, a experiência da justiça comunitária, né? E, enfim, várias experiências poderiam ser enquadradas dentro dessa perspectiva de um pluralismo jurídico mais autêntico, né? no Brasil poderíamos possivelmente mencionar experiências, digamos, normativas internas nos grupos, nos chamados movimentos sociais sem terra, né? Seria interessante verificar certas regras dentro dos acampamentos, das comunidades de movimentos sociais, né? Certas regras que são seguidas internamente, né? A experiência também do direito de favela, né? É muito rica também, né? É claro que após alguns anos na pesquisa feita pelo professor Boaventura de Sousa Santos, a socióloga Eliane Junqueira, ela trabalhou com uma favela também no Rio de Janeiro, mostrando que as teses de Boaventura eram demasiadamente românticas e que nem tudo era um paraíso de forma idílica, né? Na resolução de conflitos envolvendo casais, a disputa pelos filhos, né? O problema de, digamos, conflito entre vizinhos, problema da moradia, né? Que nem tudo se resolvia na Santa Paz, através de uma liderança comunitária, numa associação de moradores. Na verdade, ela, num estudo que ela depois publicou, certo? Ela vai trabalhar o outro lado da questão, ou seja, mostrando que haveria um tipo de pluralidade no âmbito, digamos, dessas comunidades, mas que, muitas vezes, essas práticas, elas corriam o risco de serem consideradas frente ao direito estatal como ilícitos, um ilícito penal ou mesmo uma inconstitucionalidade, né? Onde, evidentemente, haveria uma relação entre a polícia, gangues, grupos, digamos assim, de narcotráficos e a comunidade, e que, na ineficiência do direito estatal de alcançar essas... Mas a gente está vendo você embaixo do bolo. Houve uma interferênciazinha aí, certo? Pois bem, mas vocês estão me vendo, né? Porque eu não... Estou no escuro aqui. Então, a professora socióloga, Eliane Junqueira, faz esse estudo muito interessante, mostrando, digamos, essa outra realidade, né? De que, muitas vezes, a população carente, buscando a necessidade de realizar seus... Buscando a justiça, acaba ficando nas mãos de grupos de narcotráficos e mesmo de uma polícia que nem sempre é aquela polícia estatal a nível de um macro, digamos assim, de um macro poder, mas é de micro poder, uma polícia corrupta. os arranjos entre muitas vezes setores corruptos da polícia com os narcotráficos, os narcotraficantes, né? Seria o quê? Uma espécie de pluralismo jurídico negativo, punitivo. Essa expressão, ela foi usada numa tese de doutorado que eu tive o prazer de ser orientador na Espanha, já há muitos anos, né? quando foi levantada essa discussão por esse teórico, isso me causou um impacto na medida em que sempre trabalhamos a perspectiva de um pluralismo jurídico contra-hegemônico, de um pluralismo jurídico na expressão de Sousa Santos transformador e que nós usamos como pluralismo jurídico comunitário participativo, né? Então, nesse sentido, nos causou uma espécie de como trabalhar o pluralismo no âmbito do direito penal, né? A grande dificuldade, né? E que já existem estudos, né? Eu diria que houve um certo momento em que um membro, acho que, do Ministério Público em São Paulo, né? Se não me engano, há muitos anos, Roberto Barbosa ele já levantava essa discussão, o direito informal e a criminalidade, né? Os cárceres, os códigos do cárcere e do tráfico, né? Quer dizer, essa é uma outra realidade. Aí se poderia discutir, mas essa é uma experiência de pluralismo jurídico? Até que ponto? Na interpretação que nós fazemos é de que há um certo cuidado com essas práticas normativas, né? Porque trabalhamos na perspectiva de um pluralismo jurídico, né? Com base na legitimidade e no respeito à vida humana. Mas já há estudos, dissertações de mestrado e teses de doutorado no Brasil que têm entrado nessa questão. Até mesmo um outro trabalho desse professor, um trabalho, uma dissertação de mestrado, né? Desenvolvida, sem dúvida, acho que foi na Universidade de Brasília, Com o grupo do José Geraldo, aonde ele discute o pluralismo jurídico e trabalha isso no terceiro capítulo, né? a reivindicação de direitos no estudo de um caso, o presídio regional da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde ele usou aí, né? Pesquisa qualitativa e através de entrevistas e também de questionários, entrevistas semi-estruturadas e questionários, né? Levantamento de dados, etc., né? E essas relações dentro do presídio, né? Sobre essa questão, também há uma tese de doutorado muito interessante de uma mexicana, né? Erlinda Henriquez, uma tese de doutorado defendida no México há muitos anos sobre a orientação do professor Oscar Correias, saudoso professor Oscar Correias, né? Onde ela faz um estudo no sistema carcerário mexicano, talvez o maior de todos, né? Ariela conseguiu através de questionários e de um levantamento muito rigoroso das diferentes alas do sistema penitenciário, nesse caso, né? Muito interessante a tese dela em que ela trabalha essa perspectiva de um pluralismo jurídico intra-muros, né? No interior do cárcere, né? Outros trabalhos aí que poderíamos ilustrar mais recentemente é uma dissertação polêmica, né? É, explorando esse viés da pluralidade normativa, né? É, na, na, no mestrado da UNO Chapecó no interior de Santa Catarina, né? Certo? É, de um, é, agente da justiça, né? Que fez esse trabalho com o título afinal, quem é que manda aqui? Esse é o título, né? As facções, suas codificações, estruturas de aplicação normativa e a legitimação do sistema penitenciário nacional, formas de manifestação de um pluralismo jurídico punitivo, onde ele vai examinar, né? A questão, é, polêmica, né? É, evidentemente, né? que é o examinar alguns das, algumas das grandes facções criminosas, né? Dentre elas, com destaque, evidentemente, o primeiro comando da capital, o PCC, né? E o comando vermelho. Ele faz aí uma análise, né? Mostrando que essa é uma forma de pluralidade, né? De leis próprias, fora do Estado, né? As leis do cárcere, né? Trabalho também, muito interessante, mas nessa área penal são trabalhos polêmicos, evidentemente, né? Portanto, temos essa visão de um pluralismo, estou vendo aqui mais algumas obras, eu espero que vocês estejam vendo, porque eu estou no escuro, eu estou projetando aqui a capa de uma pesquisa de um antropólogo colombiano, Jairo Vladimir, da cidade de Cali, né? Ele vai discutir o pluralismo. Como? Estamos vendo, estamos lhe vendo. Ah, mas que bom, porque eu repito, desculpa a minha indelicadeza, eu estou no escuro, não tenho ideia se vocês estão me vendo, se vocês estão vendo as capas dos livros, e aqui é o pluralismo jurídico e o conflito armado, tá certo? Também vejo a gama de obras e trabalhos interessantes. esse professor colombiano, eu acabei atropelando, Hernando Londoño, é um criminólogo da Universidade de Antioquia, em Medellín, né? Eu tive o prazer de orientar a sua tese de doutorado na Espanha, né? E ele vai privilegiar uma região de Medellín, em que eles lá denominam de comunas, as comunas, a Comuna 13, né? E ele estuda o conflito de normatividade. De um lado, a norma estatal, a norma dos paramilitares, né? E dos grupos vinculados a Farx, né? Então é muito interessante como na Colômbia também se abriu essa discussão, principalmente no momento em que as Farx estavam em evidência com muita força, né? Agora diminuiu, sem dúvida, mas pelos acordos de paz, etc., né? Mas houve um momento em que muitos trabalharam essa questão, né? De certos conflitos no interior da Colômbia envolvendo, né? A perspectiva do direito da justiça ordinária, da justiça paramilitar, né? Dos milicianos e dos grupos guerrilheiros, da Farx, né? Nesse sentido, há um trabalho portentoso em dois volumes, né? Obra, me parece que está esgotada, organizada pelo Boaventura de Souza Santos com professores, investigadores colombianos, uma jovem geração, né? Muito interessante, alguns dedicando ao direito penal, outros ao direito civil, em algumas áreas do direito, né? Mostrando na Colômbia o cenário conflitivo, dessas práticas de normatividade. E essa obra teve como título, né? El Caleidoscópio de la Justicia en Colômbia. É o Caleidoscópio da Justiça na Colômbia, né? Um belo trabalho em dois volumes, né? Certo? Então, é um retrato da discussão da pluralidade normativa na Colômbia, né? Há outros trabalhos também interessantes, né? Vejo aqui, me parece que é uma dissertação de mestrado dessa colombiana, professora também, eu acho que é em Bogotá, né? A Nelcy López, Pluralismo Jurídico Estatal entre o Conflicto e o Diálogo, né? Ela vai trabalhar com essa concepção de um suposto pluralismo jurídico dentro do Estado, a visão estatal, ou seja, conflitos de normatividades entre instituições administrativas e com relação a certas normas administrativas, conflitos, né? Entre uma instância e outra. E que isso acaba sendo resolvido, né? Pela Corte Suprema, a Corte Suprema de Justiça da Colômbia, a Corte Constitucional colombiana. Então, essa coexistência de instituições que reclamam, né? A autoridade, a imposição das suas regras, né? E a falta de obediência por parte de outros setores, né? Então, é algo interessante, curioso também esse trabalho, né? Pois bem, uma vez rapidamente observado essa passagem, eu não poderia esquecer antes de passar por esse item, o quarto, duas experiências muito ricas no período da colonização na América Latina, né? E que já geraram inúmeros trabalhos, enfim, investigações, produções científicas, né? A primeira delas foi a rica experiência das reduções jesuíticas missioneiras no sul do Brasil, né? Um cenário de uma, realmente, que tem gerado inúmeros estudos, né? Principalmente, como vocês sabem, né? E a Fernanda está aqui, no Rio Grande do Sul, Há uma riqueza muito grande de trabalho no campo da história, da antropologia, né? Da sociologia, e no direito nem tanto, né? Nem tanto, né? Acho que os melhores trabalhos têm sido feitos no Paraguai e na Argentina, principalmente no Paraguai com o, eu acredito que já faleceu, Bartolomeu Meliars, né? Pois bem, qual seria, qual teria sido a normatividade existente dentro dessas comunidades missioneiras? Isso é muito instigante, muito interessante, né? Essas comunidades, elas já foram devidamente exploradas no campo da política, da história, né? E muitos, até autores, escritores estrangeiros, decantando a riqueza dessas, dessas experiências, né? Falo de experiências porque, na verdade, no Sul da América foram os 30 povos missioneiros, né? E especificamente no Rio Grande do Sul, se não me equivoco, foram as chamadas sete povos das missões, né? Onde hoje nós vamos encontrar esses resquícios, né? As ruínas arqueológicas, né? Na zona das missões, para quem não é do Rio Grande do Sul, fica entre Santo Ângelo e Juí, né? A zona das missões. Ali está onde floresceu um dos grandes núcleos, um dos grandes centros, né? São Miguel, né? Das missões, né? Até com um show de luzes muito bonito, evidenciando a importância dos seus heróis, a resistência indígena contra a barbárie, a fúria, né? Desenfreada, a ambição dos portugueses e dos espanhóis. E aonde, no campo de batalha, acaba morrendo o seu, pelo menos projetado, herói, né? A grande figura mítica no Rio Grande do Sul, que é Sepetiaraju, né? Pois bem, é, então, é muito interessante saber, né? Essas experiências que alguns autores projetaram como uma espécie de socialismo missioneiro e outros, numa obra polêmica, né? De um autor belga, se não me engano, Clóvis Lugan, análise onde ele denomina essas experiências como uma experiência comunista. A República Comunista dos Guaranis, né? Um trabalho que se tornou clássico, né? Mas também muito polêmico, né? Com relação à validade das teses, etc. Enfim, né? Mas, enfim, nesse contexto de uma sociedade aonde havia uma grande, uma produção em conjunto e uma distribuição, né? Com o lazer, com práticas religiosas, religiosas, né? Por exemplo, no âmbito das artes, a produção das esculturas de santos, né? Toda uma riqueza muito grande. E como seriam as formas de controle social e de normatividade, né? Evidentemente que se conservava muito das práticas consuetudinárias indígenas, especificamente guaranis, né? Mas sempre com algumas inflexões, evidentemente, por influência dos jesuítas, o direito canônico, né? Mas era evidente aí essas tradições consuetudinárias, né? Então é muito interessante o estudo dessas experiências e práticas, né? Há uma tese de doutorado que depois acabou sendo impressa, né? Em obra pela Juruá de Curitiba, da historiadora e jurista hoje aposentada da Federal de Santa Catarina, Thaís Colasso, que eu tive também a satisfação de ser orientador, né? É uma das poucas teses que eu tenho conhecimento de doutorado, né? Onde ela vai examinar o sistema normativo da experiência guarani no sul do Brasil, né? Enfim, vale a pena para quem tenha interesse, né? Sem dúvida. Então, dentro dessa tradição de um pluralismo jurídico no período colonial no sul da América, seria importante ter presente a riqueza das reduções missioneiras, né? Das, digamos, controlada, né? E aí também toda uma discussão que já foi feita, né? Pela companhia de Jesus, pelos inacianos, né? Certo? Pois bem, uma segunda grande experiência é a experiência dos das comunidades quilombolas, que no Brasil é muito forte, toda essa tradição muito rica, né? Que até hoje nos tribunais se discute, né? A reivindicação dos remanescentes, né? Dos descendentes dessas comunidades, né? Então, também é uma experiência muito interessante, mas me parece, assim, que os dados na área jurídica são poucos, né? Mesmo levando em consideração uma das experiências mais fortes, mais ricas e talvez uma das mais estudadas que foi Palmares, né? E como teria sido as práticas normativas dentro dessa comunidade que foi, digamos assim, exitosa e que colocou contra a parede, colocou em choque o Império Português. Eles tentaram várias vezes conquistar, como nós sabemos, o quilombo de Palmares, mas não conseguiram. E aí a figura também histórica, né? Que se projetou de zumbi. Então, é muito interessante trabalhar do ponto de vista do direito porque no âmbito da história, da política, da sociologia, são inúmeros os trabalhos, né? Mas na área do direito de explorar qual a normatividade que predominou dentro dessas comunidades de quilombolas, especificamente de Palmares, é muito interessante, né? O que se tem em conta é que é evidente que nessas experiências vai predominar certas regras, né? Constitucionárias trazidas pelos descendentes e pela comunidade afro, né? Que foi escravizada, né? Isso por uma tradição de memória, né? Se, digamos, se mantém em termos de uma resolução uma resolução dos conflitos internos, né? Então, é outra experiência muito rica de pluralidade normativa. Pois bem, mas agora vamos por mais um passo, uma etapa, né? Nesse nosso passeio que é o pluralismo, uma tipologia ou uma classificação de pluralismo jurídico, né? não leva em conta essa figura aí, né? No momento de montagem não estava encontrando e acabei projetando esse personagem aí, né? Para a discussão dos modelos ou tipologias do pluralismo jurídico, né? Ótimo, professor Volkmer. Eu estava mais novo um pouco, né? Evidentemente, né? Certo. Pois bem, mas passamos então a modelos, uma proposta, né? E logo de imediato vem essa discussão, mas falar em modelos, em tipologias, não há um certo risco? sob o ponto de vista pedagógico, didático, tipologia ou classificação nos possibilita uma certa segurança, porque delimita, né? Quer dizer, estabelece, sistematiza, fica fácil de trabalhar e de estudar, mas, por outro lado, é a desvantagem dessa restrição, né? diante muitas vezes de fenômenos muito amplos, de uma gama vasta, né? Mas, nesse impasse entre o positivo e o negativo de trabalhar com tipologias ou classificações, não podemos ficar nessa de, bom, mas então, com a questão de facilitar, vamos projetar aí das inúmeras possibilidades de se trabalhar o pluralismo jurídico, eu colocaria, assim, dois modelos, eu acho que agora abre uma etapa seguinte, Guilherme, né? É, então, duas modalidades de pluralismo jurídico, isso está aberto, né? Eu reconheço que há inúmeras interpretações, vários antropólogos, sociólogos, têm colocado isso, principalmente, é claro, os antropólogos, né? Certo? Mas, vou fazer uma certa redução aí, né? Sob a pena de, inclusive, de receber críticas, mas tudo bem, temos que fazer, temos que sistematizar, né? Primeiramente, o que vamos denominar de pluralismo jurídico conservador, conservador, né? Então, é muito importante, principalmente, para os alunos, estudiosos, os iniciados, terem em conta que a palavra, expressão, pluralismo jurídico, abre uma gama muito grande. De qual pluralismo jurídico estamos falando? De qual? Há vários tipos. O primeiro, que nós estamos situando aí, né? É o pluralismo jurídico da globalização, própria do capitalismo global, né? Dentro de uma cultura neoliberal, né? Ou seja, no âmbito político, esse pluralismo está vinculado, indiscutivelmente, às novas fases do capitalismo, né? Isso vai compreender o quê? a nível político, descentralização administrativa, né? Globalização e acumulação flexível do capital, entre aspas, a formação de blocos econômicos, de políticas de privatização, né? A regulação social flexível e supranacional. E no âmbito do direito, propriamente, né? O que expressa essa modalidade? na verdade, né? Envolve também, né? Uma grande descentralização, uma administração da justiça, mas, concomitantemente, de uma desregulamentação dos direitos sociais e econômicos, né? É a defesa de um direito flexível, né? A terminologia é usada por alguns teóricos do direito europeu, direito flexível, é o direito construído na mesa de negociações, né? Através de acordos e pactos comerciais, Ou seja, é matéria normativa, principalmente no âmbito mercantil, comercial, financeiro, por parte dos, dos grandes blocos econômicos, né? com o apoio, digamos, blocos econômicos, transnacionais, com o apoio dos países centrais, evidentemente, né? Que busca privilegiar, defender os seus interesses, né? Em detrimento do mercado interno dos países em desenvolvimento, dos países periféricos, né? é uma imposição, é o direito da globalização, a imposição que implica, evidentemente, numa ameaça, se essas regras internacionais, né? Por esses grandes grupos transnacionais, com força, com poder, né? Do capitalismo atual, de impor aos países periféricos do sul, né? Sob pena de, no primeiro momento, haver um bloqueio econômico, né? Da comunidade internacional, a esses países, que não aceitam, porque é de ter uma política econômica interna, independente, e fazer valer a sua soberania, né? Há um bloqueio econômico, e, não resolvendo, se parte para uma outra medida, tem sido muito comum dos grandes impérios, né? Principalmente dos Estados Unidos, né? O bloqueio, a invasão militar, né? Se cria um pretexto, né? Um falso pretexto, né? E muitas vezes com o apoio, entre aspas, da Organização das Nações Unidas, né? Como foi a invasão do Iraque, né? Se plantou, né? E que estavam produzindo, né? Armamentos químicos, etc., e era necessário uma intervenção. Enfim, são essas práticas, o que, digamos, reflete uma nova concepção, né? Normativa Internacional, uma lex mercatória, talvez seja a expressão também que, que nos lembra a Idade Média, né? Final da Idade Média, a lei dos mercadores, né? Nos conflitos que haviam entre naves nos grandes portos da Europa, né? aí Gênova, Venecia, ou mesmo Leipzig, né? E outras. Conflitos entre mercadores não se aplicava à regra do país local, da nacionalidade, né? Conflito entre mercadores alemães com franceses não se aplicava nem à legislação alemã nem à francesa, ou italiana ou espanhola, né? Se convencionou uma lei comum dos mercadores, e aí se projetou a chamada lex mercatoria. No contexto da globalização do mundo hoje, né? Essa mundialização do sistema mundo, enfim, né? Para usar a expressão de Wittgenstein, é evidente que nós estamos vivendo uma nova lex mercatoria, né? Uma nova lex mercatoria. É nesse contexto que situa este pluralismo jurídico, né? Elitista, certo? De um elitismo imperial colonial, nova forma de colonização, certo? Numa perspectiva vertical, o que poderíamos dizer é um verticalismo desde cima, desde acima, né? Quer dizer, espanhol desde de arriba, de arriba para abajo, certo? Então, essa é uma modalidade importante que está aí. Muitos teóricos têm se debruzado e examinado este fenômeno, né? Eu lembro, por exemplo, na Europa, o sociólogo francês do direito, né? Saudoso, já faleceu, André Jarnot, né? Em Paris. Ou mesmo, em Sevilha, Alfonso Julio Camposano. Ele tem vários livros onde ele vem trabalhando, discutindo o direito da globalização. e esse direito da globalização é uma nova forma de pluralidade, de um pluralismo jurídico, né? Isso é Alex Mercatoria. Há um livro também, se não me engano, eu estou com Pietro, perdão, Paulo Grossi, é uma obra italiana, sobre Alex Mercatoria, né? E há outros que vêm, o próprio Francesco Galgono, um civilista italiano, de perspectiva socialista, que examina muito bem essa questão também, né? Certo? Pois bem, mas para não mencionar apenas eurocêntricos, no bom sentido, no bom sentido, vamos trazer uma autora latino-americana que tem trabalhado muito bem essa questão, né? É, inclusive, uma amiga muito querida, né? Certo? Eu falo da professora Aleida Hernández, Hernández Cervantes, é a professora pesquisadora da UNAM, da Universidade Autônoma do México, né? Essa aqui é a tese de doutorado dela, né? Publicada no México, tá? É, la producción jurídica de la globalización econômica, né? Aonde ela vai trabalhar de uma forma crítica, né? Num olhar latino-americano, essa questão dessa, desse direito da globalização, né? Dessa, digamos, pluralidade jurídica em transnacional, transnacional, né? Ela caracteriza toda a problemática, né? como sendo, evidentemente, neoconservadora, elitista, colonial, e aí por aí vai, né? A tese da, o livro da professora, a Leida Hernández, né? Pois bem, então seria essa primeira modalidade. A segunda é a do pluralismo jurídico que nós vamos denominar de contra-hegemônico. essa expressão não é nossa, né? Já outros autores usaram, inclusive o próprio Souza Santos, né? Pluralismo jurídico contra-hegemônico. Na verdade, na perspectiva que eu tenho trabalhado, inclusive, no livro do pluralismo jurídico, né? Eu discuto e discorro mais com a denominação de pluralismo jurídico comunitário participativo, né? Também poderia ser pluralismo jurídico transformador, transformador, né? Pois bem, mas que tipo de pluralismo jurídico é esse? É o pluralismo jurídico horizontal, não mais vertical, horizontal, desde abarro, aquele de baixo para cima, que se constrói a partir das lutas sociais, dos setores populares, né? É, dos movimentos, dos coletivos sociais, dos vulneráveis, das minorias, né? Dos grupos, dos grupos discriminados e marginalizados, né? É a expressão da alternatividade, de uma normatividade alternativa subjacente, né? e evidentemente que isso se revela assim como um pluralismo aberto, descentralizado, participativo, democrático, né? E que absorve, tenta responder como um instrumental às necessidades humanas, né? As carências, né? Então, nesse aspecto, né? Assume um papel muito importante e se projeta com muita força nos países periféricos, no sul, né? Nós vamos ter experiências tanto na África como também na América Latina, né? Certo? É... Essa modalidade, ela pode ter um cunho político, certo? No sentido de, digamos assim, identificar esse modelo de pluralismo é identificar os conteúdos políticos dominantes e os ocultos, aqueles conteúdos ocultos, camuflados das teorias jurídicas convencionais, né? E permitir uma, digamos assim, um melhor e mais realista, uma melhor e realista compreensão do fenômeno jurídico contemporâneo, né? Então serve também como uma denúncia, né? Como um instrumental de denúncia, como um referencial, como um mecanismo extremamente importante de bater forte, né? No direito colonial, nas práticas da cultura jurídica discriminadora da tradição monista, a cultura jurídica monista, né? Favorece assim a compreensão do direito, né? na instrumentalização de processos mais liberadores e de transformação social. Pois bem, uma vez situado esta segunda modalidade de um pluralismo jurídico, contra-hegemônico, transformador ou comunitário participativo, que é essa nossa proposta, né? Praticamente toda a obra está centrada nessa perspectiva, né? É uma obra dos anos, início dos anos 90, né? E que reflete, e que vai privilegiar na produção desse pluralismo jurídico, não tanto os povos originários, como é presente na América Latina, tão pouco a rica experiência sempre lembrada dos remanescentes, dos quilombolas, das tradições dos afrodescendentes no Brasil, mas privilegiou naquele momento, no início dos anos 90, os movimentos sociais, e principalmente os movimentos sociais sem terra, né? A luta pela terra no Brasil. é curioso, é interessante nesse aspecto que a força do pluralismo jurídico na América Latina está muito centrada, né? Nas populações, nos povos originários. Num congresso realizado, um congresso internacional da Associação de Antropologia Jurídica, da Rede de Antropologia Jurídica Latino-Americana, realizado em Lima, no Peru, me convidaram para fazer uma intervenção sobre pluralismo jurídico, mas pelos comentários, assim, pelos contatos que eu tinha, a perspectiva era de eu fazer uma fala sobre pluralismo jurídico dentro de um viés indígena, dos povos originários. mas eu deixei bem claro, olha, eu só vou poder ter uma intervenção, colaborar e participar, né? Mas se eu puder ter liberdade de fazer uma exposição geral, ampla, né? O congresso vai ter grandes especialistas em pluralismo jurídico indígena, né? Quem sou eu pra... Eu vou falar sobre pluralismo jurídico em geral. Assim, se eu puder falar sobre a experiência, por exemplo, dos... de um pluralismo jurídico, de minorias, dos vulneráveis, de outros grupos, e inclusive, tão presente, tão forte no Brasil, que é a dos remanescentes quilombolas, né? Então, tem sentido poder colaborar e participar do evento, né? E é claro que foi aceito, né? Pois bem, passamos então agora, eu acho que... na verdade, eu não sei se vai haver tempo para esse último tópico, né? Essa proposta do pluralismo jurídico, comunitário, participativo. Se pudesse retroceder um slide, professor Guilherme, me parece que é contemplada a questão... Exatamente. A retomada do pluralismo jurídico no século... no século XXI, na América... na América Latina. O tema é do conhecimento de muitos de vocês, não é novo, mas de qualquer forma, poderíamos, digamos assim, resgatar, né? E destacar alguns aspectos, ainda que seja do conhecimento de todos vocês, não é? Pois bem, a retomada do pluralismo jurídico no século XXI, poderíamos considerar, talvez de uma forma muito didática, quatro grandes ciclos, mas isso também, por favor, não é algo fechado, não é? Não é algo fechado. O primeiro grande, a primeira grande tendência no século XX foi a reação antiformalista que vai surgir na Europa contra o positivismo jurídico já em ascensão, quer dizer, estava, digamos, consolidado, não, mas já estava consolidado, né? Em diferentes países da Europa. E essa reação ao grande centralismo, ao formalismo da cultura jurídica, né? E vinha do século XIX, gerou inconformidade e reações em alguns países, dentre eles, a França, nas primeiras décadas do século XX, autores como Maurice O'Riou, o próprio León de Gui, e um russo radicado na França, George Gourvitch, a discutirem, a levantarem a questão de que, para além do direito legislado, do direito hegemônico, haveria necessidade de reconhecer outras práticas de caráter plural no direito, né? E aí o papel importante, no caso de Maurice O'Riou, das instituições, né? Para além do Estado, né? Quer dizer, um direito próprio das instituições, tá? A todo um desenvolvimento, né? E que abriu perspectivas muito ricas na França, uma certa flexibilidade diante do rigor da exegese francesa, que vinha do século anterior, né? Que talvez seja uma das tendências que vai consolidar o monismo jurídico, o rigoroso formalismo, né? É a escola da exegese francesa, né? Por quanto seus teóricos passavam a aclamar de que só reconheciam o direito legislado, o direito que estava na lei, fora do Código Civil, não há direito, né? Lembre-se daqueles teóricos que militantes a favor do Código Napoleônico, Deboulin, Beloran e outros tantos, né? E que realmente aí consolidam a tradição extremamente rigorosa, né? Positivista, né? Pois bem, mas essa reação desses publicistas franceses franceses foi muito importante, né? O próprio Gourvitch vai ter um papel significativo nessa retomada do pluralismo jurídico na França, né? A sua obra Sociologia Jurídica, Sociologia do Direito, né? Algo assim, teve uma tradução na Argentina, né? foi um marco importante, justamente em abrir os horizontes, né? No sentido da pluralidade, né? Foi um grande teórico importante do pluralismo jurídico na França, Ainda que não seja, não era francês de nacionalidade, né? Gourvitch. Já na Itália, a resposta é com Santi Romano, com a sua portentosa obra Ordenamento Jurídico, né? Analisando a pluralidade normativa internacional e a normatividade interna, né? Além de Santi Romano, na Itália, ainda se poderia mencionar as reações, essas muito mais radicais, muito mais radicais, com Kantarowicz e o próprio Eugen Ehrlich, na Áustria e na Alemanha, né? Com a escola histórica, perdão, a escola livre do direito, né? e que muitos reconhecem em algumas de suas premissas, os antecedentes até mesmo das correntes alternativas do direito na segunda metade do século XX, que não é o tema da nossa exposição e que mereceria também uma análise, né? As concepções, as chamadas concepções alternativas, o uso alternativo do direito na Itália e na Espanha, né? E que se projetou na América Latina, né? Respingando no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, com uma magistratura alternativa, né? Pois bem, então, nesse cenário, é, digamos assim, é um momento importante de uma reação forte, antiformalista, mas não foi suficiente para, digamos assim, colocar em risco aquela, digamos, montagem toda que vinha do século XIX, a tal ponto que é uma evolução de uma, na busca de uma cientificidade, de uma discussão da cientificidade do próprio direito, né? Na ideia de uma teoria geral do direito, né? Quer dizer, elementos que nós vamos encontrar, possivelmente, no final do século XIX, com o próprio Rudolf von Yeren, na separação, a busca de um certo rigor, etc., né? E na luta pelo direito, mas aí há elementos importantes com o Yeren, né? Mas que depois, apoteose, se alcança com esse, que possivelmente é o grande teórico do, digamos assim, do século XX, no campo da teoria geral do direito, Talvez o maior representante dessa cultura monista, burguesa, liberal, capitalista, que é Hans Kelsen, com a sua pretendida ciência pura do direito, né? Pretendida, suposta teoria pura do direito. Pois bem, então, uma segunda reação do pluralismo jurídico, ao longo do século XX, podemos situar no clima do período pós-segunda Grande Guerra, uma efervescência dos processos de descolonização, a conferência de Bandung na Indonésia, que abre essa discussão de uma independência dos países emergentes, principalmente da África e da Ásia, de um certo nacionalismo, uma identidade, enfim, buscando uma alternativa que não era nem o capitalismo norte-americano, nem tampouco o socialismo burocrático soviético da época, né? E os ventos que aí eclodem a partir de um surto forte de descolonização na África, né? E também, evidentemente, no sudoeste da Ásia, né? Mas principalmente com força na África e emergindo aquilo que nós já conhecemos e sabemos, né? Também dos estudos pós-coloniais, né? Com figuras extremamente importantes, significativas, né? Como um Emère Césaire, com um Frantz Fanon, com um Memi, né? E outros que vieram depois, né? Enfim, a própria figura carismática de um Said, do Eduardo Said, né? Enfim, todos esses estudos e que possibilitam aí um repensar. Ganha força a antropologia e a sociologia. Evidentemente, né? No estudo dessas experiências, né? Do direito colonizador dos grandes impérios nas colônias. Então, há toda uma literatura muito rica nesse aspecto, né? que eu não vou explorar agora. Evidentemente, que eu não poderia deixar de lembrar aqui uma obra que é do gosto muito da nossa querida Fernanda, que ela já fez um comentário muito, um comentário precioso, uma ocasião, que é essa obra traduzida para o português, né? Que é onde mostra justamente essa cultura jurídica, né? É representada não só pelo império da lei, mas pelo Estado de Direito. Até que ponto o Estado de Direito pode se revelar um instrumento de ilegalidade e de dominação colonial, né? O trabalho do Hugo Matei e da Laura Nader, né? Belo trabalho que eu sei que a Fernanda gosta muito, né? Mas há uma outra obra aqui e que é um dos, digamos, eu não vou dizer que é a minha Bíblia, mas é um dos livros que eu tenho muito carinho, né? Que é essa obra monumental organizada pelo historiador, né? Marco Ferro, um dos membros da, digamos assim, a geração da Escola dos Anais, né? Editada no Brasil, né? É uma obra belíssima, né? Que explora muito essa questão do colonialismo, certo? Pois bem, e evidentemente que os trabalhos, né? Que vão abrir sobre as chamadas teorias do Sul, né? Eu não vou mencionar aquilo que é muito batido, né? Que é, eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas as epistemologias do Sul, né? Que vem de Coimbra, mas de outros autores que abrem também essa discussão e dentre eles essa socióloga feminista muito interessante, né? Que é a Connell, lá da Austrália, né? As teorias do Sul, um belo livro, né? Sem dúvida, né? E a dupla, o casal Komaroff, do Sul da África, que hoje estão nos Estados Unidos, né? Certo? Sobre as teorias do Sul, né? Então, dentro dessa perspectiva, desse ciclo, de um segundo grande ciclo do pluralismo que abre para o pluralismo jurídico, né? O terceiro ciclo é uma posição, uma interpretação muito pessoal, pode ser discutida, etc., né? Eu colocaria principalmente o impacto na América Latina das teses de Souza Santos, né? De abrir a discussão do pluralismo jurídico, houve uma retomada forte do pluralismo jurídico, né? A partir dos seus trabalhos dos anos 70 e depois, né? Em diante, né? E o quarto ciclo é o representado por essa tendência conhecida como novo constitucionalismo ou constitucionalismo andino também, né? Essa expressão novo, ela, como muitos de vocês sabem, né? É discutível. Até que ponto é novo, totalmente novo, assim, algo inédito. Eu vejo hoje um certo cuidado. Eu usei isso durante um largo tempo, mas hoje eu tenho um certo cuidado na utilização desse adjetivo novo constitucionalismo. Tem elementos novos, sem dúvida, né? Mas o que importa é o seu impacto na América Latina. numa tradição marcada por um constitucionalismo colonizador, elitista, liberal, e que foi um marco dos transplantes. Eu não sei se o Del está presente, né? Ele tem um belo texto sobre os transplantes, a discussão no direito comparado, no direito internacional. Eu falo do Del Campos, né? Que é nosso integrante aqui do grupo. que tem um belíssimo texto, muito didático, ele introduz essa discussão do mimetismo cultural e do mimetismo normativo, chamados transplantes. É toda uma discussão muito interessante. Nós temos um texto, e eu comento isso não por um certo exibicionismo ou por divulgação, simplesmente temos um texto numa coletânea publicada na Colômbia no ano passado, que envolve notas sobre a descolonização do constitucionalismo na América Latina. Vamos situar aí vários momentos do constitucionalismo latino-americano, desde o constitucionalismo colonial elitista crioujo do século XIX, baseado justamente nesse processo de reprodução, em alguns casos de adaptação, em outros de uma assimilação, etc. Num segundo momento, de um constitucionalismo social da primeira metade do século XX. Num terceiro, o que nós vamos denominar de um constitucionalismo garantista, um constitucionalismo democrático garantista da segunda metade do século XX. São três grandes momentos do constitucionalismo de tradição liberal, de tradição elitista, colonizadora e excludente. O constitucionalismo liberal do século XIX, colonizador, o constitucionalismo social, apesar de alguns avanços importantes no campo dos direitos sociais e econômicos, isso é indiscutível, até produto de uma era do populismo latino-americano, dos grandes momentos do populismo latino-americano, com Cárdenas no México, Perón na Argentina e Vargas no Brasil, mas que era ainda excludente, apesar dos avanços sociais e econômicos, excludente em termos das minorias, da população indígena, dos afrodescendentes, e chegamos a um terceiro momento nessa trajetória mais convencional do constitucionalismo, que pode ser representada pelo constitucionalismo democrático garantista, e que foi beber novamente no eurocentrismo, ou numa concepção norte-eurocêntrica, ou norte-eurocentrada, indiscutivelmente. Apesar de todos os seus avanços e a grande contribuição, sem dúvida, não se pode negar, mas o direito é feito pelos juízes nos tribunais, e não é um direito que é produto das massas, dos trabalhadores e dos grupos organizados, e que vai acontecer com esse novo constitucionalismo. Por isso, a distinção importante nessa terminologia entre o novo constitucionalismo latino-americano e o neoconstitucionalismo, o neoconstitucionalismo, evidentemente, embebido nessa visão garantista. Não estou fazendo nenhuma crítica, até considerando que foi, e tem sido uma tendência importante, ainda que alguns têm avançado depois, ou mais recentemente, se convertidos em adeptos de um certo ativismo perigoso. Não mais um ativismo alternativo a favor dos pobres, mas a favor do poder econômico, da mídia, dos grandes grupos no país. É o fenômeno da lawfare, sem dúvida, da judicialização da política na América Latina. Pois bem, então, esse novo constitucionalismo, ainda que há uma discussão de quando teria começado, autores renomados na América Latina, os espanhóis, professores, a quem eu respeito muito, inclusive, professor Viciano Pastor e Rubens Dalmau, eles situam muito a origem desse novo constitucionalismo a partir da Constituição colombiana de 1991. E já houve referências até de, digamos, os primeiros passos de alguns avanços que estariam presentes na Constituição brasileira de 1988. Eu, particularmente, tenho bastante restrição. Nem a Constituição brasileira e nem a Constituição da Colômbia oferecem elementos para considerarmos como os antecedentes de uma nova tendência do constitucionalismo na América Latina. As duas são produtos do capitalismo de uma sociedade econômica capitalista, de uma tradição liberal e ainda de uma cultura política muito conservadora, elitista, e de uma elite, como diz Gessé de Souza, de uma elite do atraso, que marca o Brasil, lamentavelmente. Portanto, a Constituição da Venezuela possivelmente já oferece elementos que podem ser considerados como antecedentes, no sentido de uma descentralização do poder comunal, das formas comunitárias, descentralização. E é interessante que os formalistas, os positivistas e muitos liberais ou conservadores tentam minimizar a Constituição da Venezuela, a de 1999, como sendo a Constituição de Chávez, quando, na verdade, ela foi produto do povo venezuelano, da sociedade da Venezuela. Foi durante o governo de Chávez, sim, mas não é a condição imposta pelo Chávez, é uma condição democrática, e tem grandes avanços no campo da democracia comunitária, através das comunas e dos cinco poderes, não só do poder legislativo, judiciário, e executivo, mas da criação de outros dois poderes, o poder eleitoral e o poder do cidadão. Aí, sim, nós vamos ter elementos que antecedem o surto forte do novo constitucionalismo, produto das massas populares, de novos personagens que entram em cena. Agora, pela primeira vez, os povos originários estão representados, e isso foi um grande avanço inegavelmente, a construção do Equador de 2008, possivelmente, a construção mais ecológica do mundo, os grandes avanços no campo dos bens, dos bens comuns, os avanços nessa, toda essa questão que envolve o direito à natureza, a defesa da biodiversidade, etc., o direito à água como um direito humano, como patrimônio da humanidade, é indiscutível, inspirada, evidentemente, nessa tradição tão rica do bueno vivir. Então, a construção do Equador tem um papel muito significativo, e, dos grandes avanços dessa construção, é inegável esse tema que hoje está aí na discussão, em algumas disciplinas novas que estão sendo introduzidas nos cursos de direito, em grupos de estudo, em obras, análises, que é, indiscutivelmente, o tema do direito à natureza, atribuir direitos à natureza. Isso rompe com o paradigma antropocêntrico e abre a perspectiva o horizonte de uma visão evidentemente ecocêntrica. Ecocêntrica. E a Constituição, da Bolívia, de 2009, que teve outros avanços relevantes, inegáveis, como a formalização do Estado plurinacional, Estado plurinacional, na perspectiva de contemplar as mais de 30 etnias que compõem a Bolívia. A democracia comunitária, além de manter a democracia burguesa representativa, avançar no campo da democracia participativa, consagra a democracia comunitária intercultural. E uma outra conquista, um outro avanço, foi, inegávelmente, o pluralismo político e jurídico. Se a Constituição do Equador é a mais ecológica, a Constituição da Bolívia é a mais pluralista. é aquela que consagra pela primeira vez num texto um pluralismo jurídico formal e igualitário. Igualitário. Em que sentido? Que projeta uma horizontalidade de jurisdição. A jurisdição, a justiça ordinária, estatal, a justiça indígena campesina e a justiça agroambiental. Estão no mesmo patamar. Bem, se na prática a coisa está funcionando, é outra. Aí não seria o momento agora para discutir o que tem levado alguns autores que vêm fazendo uma crítica dentro da própria de um pensamento esquerdo, de um pensamento comprometido. Vêm discutindo, repensando de que estamos aí vivenciando nessas experiências tão ricas uma certa forma de pluralismo jurídico ocultado. Ou seja, aparente, está na constituição, mas que na prática há uma retomada do monismo jurídico. Mas esse é um outro tipo de discussão. Pois bem, eu estou vendo aqui que nós estamos chegando perto da uma. Está quase na hora de tentarmos fechar. Tem que ter um espaço também para alguma dúvida, um questionamento. Enfim, eu diria que são os quatro grandes momentos para uma retomada, uma discussão do pluralismo jurídico. E que é muito caro para nós da América Latina, porque o novo constitucionalismo abre perspectivas muito ricas para a discussão do pluralismo político e também do pluralismo jurídico. O último tema, eu vou deixar para um outro momento, eu não vou poder entrar agora, que está desenvolvido no livro. E, por favor, não entendam isso como uma propaganda, que é esse ali que gentilmente o professor Guilherme colocou. São alguns pressupostos relevantes para pensar numa perspectiva de um pluralismo jurídico, comunitário, participativo. A questão do sujeito, um novo ator, um novo agente entra na história. Quem são esses atores? Quem são esses agentes? E, por trás, há toda uma discussão que se pode levantar. diferentes coletivos sociais, subalternos, minorias, discriminados, vulneráveis, enfim. Há uma gama de possibilidades que se esconde por trás dessa categoria sujeito histórico ou sujeitos insurgentes. Olha só, agora, pela primeira vez, eu estou me vendo. Guilherme, você tirou aquele painel, aquele roteiro, e agora eu estou enxergando todos vocês, ou quase todos, e, inclusive, é tão bom a gente enxergar a turma e a minha figurinha lá em cima está aparecendo, e a Fernanda aqui com destaque. Então, o primeiro, então, o sujeito histórico. Isso é uma discussão muito bonita. O segundo elemento importante traz a questão da articulação desses sujeitos coletivos, desses sujeitos históricos. Eles se articulam em razão do quê? Qual é a motivação deles? Onde é que está a fonte? E aí vem uma crítica a toda a teoria no âmbito das ciências sociais aplicadas e no campo do direito, da teoria geral do direito tradicional, que vai privilegiar abstrações. Alguns que se pretendem ser críticos vão discutir a racionalidade. Outros vão discutir o discurso. E assim, elegem palavras, elegem conceitos, categorias como fundamento do direito e ficam por aí trabalhando. Certo? Algumas correntes pós-modernas, etc. Com certas tendências desconstrutivistas, etc. Enfim, mas a perspectiva aqui é pisar no chão. A materialidade. O que esses sujeitos aspiram necessidades, a realização de justas necessidades e que abre uma gama muito grande aí, né? Várias tipologias já foram feitas sobre necessidades por filósofos, psicólogos, aquela famosa do Maslow, né? Do psicólogo norte-americano, Maslow, e outras tantas. Mas aí, a discussão que foi trazida nesse pressuposto foi a tradição mais, digamos, marxista, né? Os manuscritos de Marx, manuscritos econômicos, filosóficos de Marx, retomada pela escola de Budapeste, na figura dessa notável filósofa, né? Que alguns questionam, no final da vida, ela ficou meio aqui liberal, mas eu não estou falando da Agnes Heller no final da vida, eu estou falando da Agnes Heller como discípula, a maravilhosa discípula de Georg Lukács, da escola de Budapeste, com a sua obra que influenciou muito, inclusive, não só na América Latina, no Brasil, na área do serviço social, os pesquisadores com a vida cotidiana e as necessidades, onde faz uma crítica contundente às falsas necessidades produzidas pelo capitalismo e quais as reais necessidades de vida que implica não só a materialidade, mas também uma dimensão biopsíquica, espiritual, cultural, sexual, etc. Então, vejo como o tema das necessidades é interessante para ser explorado. No Brasil, nós, me lembro que muitos anos atrás, a professora muito querida de Belo Horizonte, Miracy Gustin, escreveu um pequeno texto um livro, um pequeno livro, mas importantíssimo, sobre o direito e as suas necessidades, as necessidades e os direitos, algo assim. Ela que comandou durante muitos anos um grupo de estudo em Belo Horizonte, o Polo da Cidadania. Isso no Brasil, mas tem outras análises extremamente importantes. O próprio Roaquim Herrera Flores, saudoso Roaquim Herrera Flores, que estamos trabalhando muito, e a própria Fernanda também, com a sua reinvenção dos direitos humanos, ele desenvolveu, a sua tese de doutorado foi na escola de Budapest, com o livro, que se converteu num livro depois, Os Direitos Humanos e a Escola de Budapest, onde a base, o núcleo, são as necessidades, a teoria das necessidades, necessidades humanas. eu disse que não havia tempo, eu estou abusando do tempo, né? O Guilherme deixou meio aberta a porteira aí. O terceiro elemento é introduzir o espaço, o espaço, digamos, público, a sociedade, a comunidade, centraliza no poder comunitário, em outras palavras, é a grande descentralização, é buscar formas democráticas de participação comunitária desses atores que realizam e que buscam realizar as suas necessidades. Então, esse privilegia a democracia comunitária, democracia comunitária. E vejam que essa ideia, ela é, agora estou me dando conta disso, é anterior à Constituição da Bolívia. já no início dos anos 90, que a tese foi foi defendida, eu já defendia arduamente a democracia comunitária. A Constituição da Bolívia é de 2009, e a, bem, mas sem que esse é presunçoso, é a defesa de trabalhar a democracia comunitária. E hoje, num sentido, numa perspectiva latino-americana, da comunalidade de tradição indígena, ou mesmo pensando num diálogo com a democracia do comum, trabalhada pelos teóricos, filósofos, sociólogos e politólogos europeus, principalmente naquela linha de Laval e Dardot. Ou seja, como pensar uma democracia do comum. Então, vai por aí toda a discussão, vejam que abre, nós temos aquele texto que foi publicado, foi publicado, eu acredito, não sei se foi no Direito e Praxis ou Críticas, a Cultura Jurídica da Fluminense do Rio, do Enzo, eu sei que numa dessas foi publicado o texto aonde há uma interpretação que há necessidade de uma mudança de paradigma a iniciar pela discussão da democracia, de uma democracia do comum e que avança depois no campo da normatividade e essa normatividade seria o pluralismo jurídico. O quarto elemento envolve trazer nessa discussão a questão das relações de vida, de comportamento, de uma relação de alteridade, se introduz a discussão da alteridade, de uma ética da alteridade, inspirada muito no Henrique Dússio, e evidentemente que há uma tradição anterior mesmo a Dússio no século XX com a teologia dos teólogos judaicos, grandes teólogos judaicos como Martin Buber, o próprio Levinas e outros, que vão, de uma certa forma, estar presente na obra do Dússio, do Henrique Dússio. Enfim, esse quarto elemento seria essa discussão da... E que bonito abre aí uma possibilidade de um diálogo entre o buen vivir da América Latina com o bunto da África. Esse é um desafio que estamos pensando, né? Vamos dialogar com essa tradição dos ancestrais, que tem muito a oferecer, tem muito a oferecer, certo? Isso é um diálogo interessante, né? E até mesmo porque a nossa rede, se me permite assim, Guilherme, ela abre esse diálogo a partir do direito comparado, das experiências do direito comparado, num diálogo transnacional, num diálogo internacional. E o desafio é esse, é como aproximar um paradigma que nos permita o diálogo e uma simbiose entre a tradição do Ocidente com a tradição do Oriente. E a tradição ocidental me parece que tem que levar em conta muito essa cultura andina do Buen Vivir e da própria comunalidade indígena da América, da América indígena, e com a cultura ancestral, os remanescentes da África, e aí o próprio espírito da comunalidade presente no Ubuntu. mas sem deixar claro de olhar para a Ásia, a cultura hindu, a cultura chinesa, a cultura japonesa, e que há elementos importantes desde a concepção filosófica da felicidade, a busca da felicidade no Nepal com o Butão e por que não no caminho do meio do tal? Por isso que o Zen Budismo foi muito influente num certo momento no Ocidente, mas isso implica num projeto, numa dimensão ampla, naquilo que panicar, define como, digamos, como diatópico, essa hermenêutica diatópica, o diálogo de culturas, o Ocidente com o Oriente, esse é um desafio, isso se projeta no campo do direito, como abrir esse diálogo intercultural no âmbito da normatividade, que é a nossa área de estudo, de pesquisa, mas sem desconsiderar a cultura, a religião, as relações humanas, mas como buscar um direito que possa ser a simbiose, numa concepção, digamos, holística, holística, e transcende, são os desafios, sem dúvida. E, por último, a discussão da racionalidade. é uma ideia, uma palavra muito eurocêntrica, até se podia questionar isso, encontrar um outro vocábulo para a racionalidade, mas nós estamos impregnados nessa tradição tanto weberiana, racionalidade, modo de vida, concepção de mundo, não é? Enfim, o suíço alemão Josef Sterman viveu muitos anos na Bolívia, hoje ele retornou à Suíça, e aí ele produziu uma obra em que ele questiona a racionalidade ocidental, cartesiana, principalmente, e busca elementos numa concepção baseada na cosmovisão indígena. aí o seu livro Filosofia Andina, onde ele propõe uma nova concepção, não é? A partir desse diálogo e da, de base dos povos originários. Muito interessante essa concepção dele de interculturalidade do Sterman. Pois bem, mas, enfim, já o pensador boliviano, falecido há pouco, Juan Batista, Juan José Batista, discípulo de Dusser, na sua tese, ele vai defender, a partir de uma crítica contundente à racionalidade eurocêntrica, e isso nós já tínhamos encontrado no grande jurista, diplomata e filósofo da Nicarágua, Alejandro Serrano Caldeira, Há muitos anos atrás, numa obra publicada, inclusive pela Vozes, esgotada, esta obra, Serrano Caldeira já defendia a construção de uma racionalidade latino-americana, quer dizer, como núcleo que aí poderia se propagar universalmente, criticando as grandes construções do pensamento ocidental, desde um Descartes, passando por Kant, Hegel, e chegando aos consagrados teóricos, enfim, do século XX, tanto Wittgenstein como Heidegger, etc., já Serrano Caldeira. E agora, Juan Batista, nesta sua belíssima obra, mais um minutinho não vai fazer diferença, não é? Ele faz uma introdução muito interessante, como pensar desde a nossa América, como construir um pensamento periférico latino-americano. Então, é muito interessante porque ele faz uma crítica à racionalidade eurocêntrica e, no final, ele, mencionando aí Marx e Dussel, ele vai caminhar na direção de uma racionalidade da vida. Não é mais uma racionalidade, digamos, dialógica, se vamos pensar em Habermas, indiscutível a contribuição de Habermas, não vamos... Que aí também há críticas que se pode fazer, não é? A escola de Frankfurt, não é? E aí, principalmente, a Habermas, na busca desse consenso que... Como encontrar esse consenso num mundo marcado por desigualdades, concentração de riqueza, etc.? A dificuldade de um diálogo, de uma busca de um consenso, e a racionalidade voltada para a realização da vida, a vida como um bem, um bem maior, a vida na sua plenitude, não é? Então, abre-se o caminho para uma discussão sobre a questão da racionalidade, não é? Bem, gente, estamos aí, não é? Eu acho que... Me dizem as minhas escusas porque extrapolou realmente o tempo, mas a gente acaba se empolgando também, na medida que vai falando, vai andando nessa viagem que fizemos através do tempo, da cultura, do conhecimento, e a gente não encontra um ponto final. Nós estamos caminhando em um processo de aprendizagem constante, permanente, não é? Mas eu fico aí para, eventualmente, sem abusar muito, do tempo, que eu acho que, talvez, até porque uma e meia eu tenho uma... Mas eu fico à disposição de, eventual, algum comentário, alguma pergunta, algo que eu possa ser ainda útil, até para uma indicação bibliográfica através do Guilherme, alguma coisa que eu possa colaborar, não é? Certo? Bom, professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua fala, independentemente do tempo, foi extraordinário, porque o professor tem uma riqueza cultural, eu poderia dizer que é uma das pessoas mais curtas que eu já conheci na vida, então isso, para mim, é fantástico poder ouvir a quantidade de informações e de reflexões e de textos e autores. Eu, embora tenha lido já todos os seus livros, os tenho aqui, nós já até conversamos sobre isso, mas eu não minto uma imensidão de autores que o professor mencionou que eu não sabia nem que existia, então é curioso isso e eu vou atrás, fico feliz pela sua fala, pela sua construção, eu até penso que talvez nós tivéssemos que marcar um próximo encontro, não para o professor fazer uma fala, mas na verdade para nós fazermos perguntas, eu acho que eu anotei aqui várias que eu gostaria de ouvir as suas reflexões, mas certamente eu acho que hoje nós ficaríamos aí até bem mais tarde disso, só da minha parte, imagino que todos os demais aqui também gostariam de fazer uma espécie de interrogatório com o senhor para ouvir sobre temas, sobre reflexões que nós já fizemos, então eu agradeço muito a sua fala, acho que foi de uma riqueza para a Declém, a sua própria presença na Declém eu acho que dá um status formidável, eu, como disse, tinha várias questões que eu gostaria de fazer desde esse diálogo norte-sul, inclusive em termos de descolonização que o professor acabou mencionando no final, recentemente eu conversei com a professora Gayatri Spivak e ela fala lá para nós no segundo semestre, inclusive sobre a questão da possibilidade do subalterno falar e qual que é a perspectiva hoje da descolonização tendo em conta o lugar de origem dela, ou seja, ouvir pessoas como o senhor acho que traz uma lucidez para o debate extraordinário, como disse, eu gostaria de marcar um outro encontro só para fazer as minhas questões, mas eu vou abrir agora desde logo para se alguém quer fazer um comentário, até porque o professor e-mail tem compromisso, não sei se alguém gostaria de fazer uma fala, fiquem à vontade, professor. Bem, então eu vou pedir brevemente a palavra aqui, Guilherme, para fazer uma, não só cumprimentar brevemente, o professor Volkmer, uma pessoa por quem eu tenho uma enorme admiração e respeito, com quem venho dialogando já há vários anos, professor Volkmer, desde a defesa da minha tese de doutorado lá em 2009, e acompanhando e lendo muito o professor Volkmer, cumprimentar também você, Guilherme, e todos os outros colegas do Declém. E, bom, professor Volkmer, foi um deleite lhe ouvir, por essas duas horas, a gente lê, assim, mas ouvir a aula em pessoa é sempre muito mais enriquecedor, né? Então, assim, eu anotei várias coisas, teria várias perguntas a fazer, eu acho que a gente teria mais um novo debate aqui, mas, então, eu não sei, até pelo avançado da hora, né, se seria adequado, então, eu acho que eu não farei as perguntas agora, né, deixarei para um outro momento, até para que os outros colegas possam, possam também se manifestar, lhe cumprimentar, porque, certamente, as questões que eu queria levantar vão dar um debate ainda mais longo, né, e aí eu acho que a gente terá outras oportunidades para debater mais longamente esses temas, que eu fiquei muito instigada, assim, a partir da oitiva, assim, com outras questões que não tinham me ocorrido a respeito do pluralismo jurídico e do diálogo com a descolonialidade, mas eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, eu não vou tomar o tempo dos colegas aqui também. Muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado, Fernanda, não sei se alguém gostaria de falar mais uma coisa, e se o professor Voguema aceitasse o convite de vir uma próxima vez, então, só para nós tirarmos as nossas dúvidas, eu tinha, inclusive, sobre a questão do marco temporal de ontem, qual que é a sua perspectiva desse pluralismo, como que a gente trabalha com o Congresso e o Judiciário nesse momento, mas aí, como a professora Fernanda disse, acho que aí é muita coisa para se falar e gostaria de legitimar o que eu penso a partir do que o senhor pensa, ou fazer o contrário, mudar o meu pensamento da partida. Então, se o professor aceitasse e vir uma próxima vez só para nós bombardeá-lo com as nossas questões, eu agradeceria muito. Obrigado, Guilherme, até porque seria um momento para trabalhar um pouco a questão da crítica, da teoria crítica, no âmbito do direito e comentários geral e abrindo aí o espaço para as discussões e a colaboração dos colegas. Bem, eu agradeço mais uma vez e o que eu poderia dizer assim nesse final é que os desafios estão presentes. temos que buscar sem dúvida juntos paradigmas que nos possa, digamos, permitir contemplar a complexidade do momento histórico que estamos vivendo, não só no mundo, na América Latina e no Brasil. Há uma defasagem dos modelos teóricos em termos de categorias, conceitos, instituições. então temos que nos pensar novas formas de mobilização, de ressignificar categorias, conceitos que possam nos satisfazer e que possam dar uma resposta a essa busca, a esses anseios diante da ineficiência dos modelos epistêmicos e metodológicos presentes. E não sei, talvez o caminho seja nessa direção de pensar as saídas não somente pelo institucional, o fracasso, a deficiência, a ineficiência dentro do institucional, mas o que é possível reinventar dentro do institucional e avançar na não-institucionalidade. Eu acho que aí a confluência de uma perspectiva paradigmática contempla o institucional e o não-institucional constituído aí pela natureza, pelos movimentos sociais, pela cultura, pela criatividade humana, o não-institucional. E evidentemente que isso também de uma outra forma de se expressar, podemos dizer, pensar em modelos que contemplem não só a reinvenção do social, mas também no diálogo, nessa reinvenção do social, no diálogo com a natureza, com a dimensão digamos, ecológica, a dimensão da biodiversidade, dos ecossistemas. Eu acho que os novos paradigmas têm que compatibilizar a dimensão humana e a dimensão não humana, mas a dimensão de vida na Terra, no planeta. E o pluralismo pode ser um instrumento, um elemento que tem um papel importante, eu não digo único, mas pode servir como uma ferramenta num contexto de crise, de uma crise profunda, civilizatória, de uma crise ética, de uma crise que passamos há pouco no âmbito da saúde, digamos, vivendo hoje tempos pós-pandêmico e numa crise ambiental com os cataclismos e as mudanças climáticas, sem dúvida que o pluralismo ele pode abrir perspectivas para alternativas mais democráticas, mais abertas, numa abertura, digamos, relacional e mais autonômica, rompendo, digamos assim, com o verticalismo, com a burocratização, com o centralismo, inigualmente, e com isso abrindo a processos mais autonômicos, democráticos, participativos e descentralizadores. A saída é estarmos juntos. E aí eu gosto sempre de terminar com uma observação de um poeta espanhol, António Machado, e que o Galeano explorava muito também nas suas falas, Eduardo Galeano. Ou seja, temos, não temos um projeto, um modelo pronto, mas temos que construir. E essa construção se dá na caminhada. Caminhando se constrói, juntos, hermanados, com muita esperança e pensando, eu diria assim, na utopia, não utopia abstrata, metafísica, enfim, mas aquela utopia que já, por exemplo, autores como Ernest Bloch já discutia, já levantava, uma utopia do concreto. uma utopia humanista do concreto. Acho que era isso, gente. Muito, muito obrigado mais uma vez ao professor Guilherme, à presença de todas vocês, todos vocês, os amigos e da própria rede, que realmente é um orgulho, uma satisfação grande de estarmos integrados nessa rede. Um abraço muito carinhoso à nossa querida Fernanda, de sempre, enfim, que tenhamos aí uma boa semana. Está certo? Excelente. Obrigado muito, professor, novamente, pelas suas considerações. Certamente, nós nos encontraremos numa próxima oportunidade. Eu agradeço a todos e a todas pela presença até esse momento. Lembrando que, na semana que vem, ainda não fiz a divulgação, nós teremos o professor Mouchonga, que é professor da África do Sul, que vai falar sobre uma meditação, uma reflexão sobre a descolonização na África hoje, mas assim que eu conseguir, eu já faço a divulgação. Obrigado, então, a todos, até a semana que vem. Obrigado, professor Mouchonga, novamente. Um abraço. Tchau, tchau.